Se você está com medo de comprar o robô Vega, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30, meu chefe entrou na minha sala e me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engoli sapo. Mais uma vez, você que é pai de família ou mãe de família que está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego, eu tenho certeza que você já engoliu sapo. Várias e várias vezes, você pensa logo na sua família, de que forma vai levar o seu pão de cada dia, de que forma vai levar o seu arroz e feijão para a sua mesa. Se está difícil trabalhando, quanto mais desempregado. Mas essa bronca que o meu chefe me deu fez eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonho, tinha vontade de ter uma independência financeira. Os meus filhos estavam crescendo, eu queria dar bom do melhor para os meus filhos. Estava quatro anos praticamente nesse trabalho. Se algum no final do turno ganha um salário mínimo, é uma situação muito difícil. E comecei a pesquisar algo na internet que pudesse me ajudar. Vê se roubou, vega, eu confesso para você que fiquei desconfiado. Da mesma forma que você está desconfiado aí, será que funciona? Será que vale a pena? Será que realmente dá resultados? E comecei a pesquisar mais a fundo e vi vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você, que começou com moeda extra e hoje só vive desse mercado de cassino. Isso me deixou muito balançado, sem saber o que fazer. Recorri à minha esposa para poder saber a opinião dela. Ela não soube muito o que me dizer, estava fora da tendência do mercado. Mas mesmo assim, não tendo o apoio dela, todos os dias eu chegava do trabalho, sentava na frente do notebook ou à revista do mesmo meu celular. E comecei a pesquisar sobre o mercado, porque é muito importante a gente entender o que a gente quer fazer, como que é o mercado, como é que funciona, beleza? E abriu muito minha mente, a minha esposa viu meu esforço, me chamou para poder conversar e foi uma coisa para mim muito importante, né amor? Você está querendo comprar esse seu robô aí? Não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão para mudar de vida, a gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida que segue. Acabei criando coragem e comprei o robô Vega, beleza? Mas antes de falar do robô Vega, eu quero revelar a grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Se você está achando que você vai comprar o robô, que você vai acertar todas as apostas, esse robô não é para você, é muito importante você entender e saber que esse mercado é de alto risco. Mesmo você sabendo que tem 90% de assertividade, tem momentos que perde, beleza? Tem muita gente aí frustrada aí, achando que ia ganhar e ficar rico da noite para o dia, beleza? Você está pensando que você vai ficar rico da noite para o dia? Esse robô não é para você, é muito importante você saber desse detalhe para que você não fique chateado lá na frente, beleza? Esse robô Vega está sendo um sucesso nacional. Se você escrever no Google aí, robô Vega, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair em um site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial, direto com o dono do robô para você comprar com segurança, beleza? Falar em comprar com segurança, eu tinha maior receio de comprar alguma coisa pela internet pelas crianças que as pessoas falam por aí, né? Falar que clona cartão, não recebe acesso, que compra. O site é super seguro. Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário, beleza? Pelo cartão de crédito e pelo PITS, você recebe o acesso de 5 a 40 minutos, beleza? E pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis, beleza? Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de te falar, no ato da compra, você tem que colocar seu e-mail corretamente, beleza? Porque todo o acesso do grupo do Telegram, com os alunos, o robô, as videoaulas, tudo é por e-mail, então é muito importante você colocar seu e-mail corretamente para você receber tudo certinho aí, beleza? Hoje em dia, eu não trabalho mais de carteira assinada, tive algumas conquistas que eu tenho certeza que se eu trabalhasse de carteira assinada, eu não iria conseguir. Consegui comprar um carro velho, dormi 4, dormi 5, estou conseguindo pagar minhas contas em dia, como meus filhos hoje pedem, eu consigo dar. O robô é super didático de mexer, eu tinha muito receio de não aprender, de não entender, tinha aquela coisa, né, pensamento limitante. Ah, será que é só para pessoa inteligente? Não, é só para você prestar atenção, tudo que eles ensinam passo a passo, para você seguir todo o processo. O robô já vem pré-configurado, é só para você acertar algumas coisas e você botar para rodar, beleza? Então, assim, se você está com medo aí de comprar, porque você achando que você não vai conseguir, porque você tem dificuldade, é só você prestar atenção. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que prestar muito atenção para a gente conseguir os nossos objetivos, beleza? Eu tenho certeza que você já conversou com alguém sobre esse robô, né? As pessoas já botam logo para baixo, deixam isso para lá, isso não dá certo, esse negócio de cassino, de rolita, esse negócio aí é só para a gente que tem muito dinheiro. Não, meu amigo, quem está falando aqui para você é um camarada que não sacava desse mercado, não tinha dinheiro para poder investir e hoje eu mantenho minha família com esse mercado de um grão em grão, a galinha enche o papo, beleza? E duas coisas muito importantes que eu queria falar. Tem vários planos, mensal, semestral e anual. Se você quer realmente, quer viver desse mercado, quer conseguir os seus objetivos, é muito importante você pegar o plano anual, que tem bastante desconto, eu tenho certeza que vai quebrar muito o seu galho, beleza? E uma coisa também, que deu bastante confiança para poder adquirir esse robô, você tem sete dias de garantia, beleza? Se você não querer mais, não achar que não é para você, é só você pedir o seu dinheiro de volta, eles entregam tudo certinho, beleza? Se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada, me perdoa, só vem aqui na intenção de te ajudar e lembrando uma coisa, não é ganhar dinheiro fácil e você não vai ganhar todas as apostas. Esse mercado é de alto risco e você tem que saber disso, desse detalhe, beleza? Tem muita gente aí contando muita mentira, beleza? Um abraço, fica na paz.